Topolo Branco, médico proctologista, tá na zona sul de São Paulo? Na Vila Olímpia, Planalto Paulista, Ibirapuera, né? Aquela região da Santo Amaro, tá ali? Consultório bem na força do braço pra você. É só passar um zap e agendar a consulta, cirurgias feitas com anestesia local, com laser, hemorróida, fissura, fístula, sem internação. Fará com a Fátima, 999122513. Conte-lo na internet, no YouTube, proctologista do Topolo Branco, muitos vídeos pra você ver. E vai no Instagram também, arroba proctologista do IGTV, muitos vídeos bacana pra você. Te espero no Afonso Brás, hein? Um abraço.